Gastar menos e ainda ajudar a preservar o meio ambiente. O Emetro mostra que com ações simples é possível economizar energia. Para isso, basta seguir algumas dicas de eficiência energética. Na casa da empresária Silene, o relógio de energia elétrica e o freezer tem hora certa para funcionar. Desligar o freezer no período noturno, que é onde as pessoas não vão abrir a porta do freezer nem nada e conserva tudo da mesma forma. A água dos chuveiros é aquecida por energia solar. Equipamentos eletrônicos são desconectados das tomadas. E todas as lâmpadas incandescentes foram trocadas pelas fluorescentes. As medidas para reduzir o consumo de energia elétrica foram tomadas há dois anos. A conta de luz da casa onde moram cinco pessoas diminuiu. Tem uns dois anos, mais ou menos, que eu faço isso e a economia de mais ou menos uns 20%. E para economizar energia elétrica no verão, sem abrir mão do ar-condicionado e dos ventiladores, o Emetro divulga alguns truques. Segundo o Instituto, é possível economizar mais de R$ 1.800 por ano com a adoção de algumas medidas. De acordo com o Emetro, ao optar pelos aparelhos mais eficientes, classificados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, o consumidor pode economizar em um ano até R$ 60 com o refrigerador, R$ 176 com o ar-condicionado, R$ 454 com ventiladores, R$ 24 com a televisão, R$ 432 podem ser economizados ao utilizar o chuveiro. E se trocar as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, a economia pode chegar a R$ 687 por ano, já incluindo o valor a ser gasto com as novas lâmpadas. Os fabricantes são obrigados a informar ao consumidor o nível de eficiência que têm estes aparelhos. Então, tem alguns aparelhos que são de nível A, B, C e assim por diante, que têm até o nível E, então eles vão diminuindo a eficiência à medida que essas letras vão progredindo.